Eu quero mostrar pra você agora como você faz pra editar a sala virtual. Muitas vezes as pessoas ficam em dúvida sobre essa edição da sala virtual, elas não conseguem começar a edição. Mas é muito simples, veja só. Quando você está em uma sala virtual como essa aqui, que é a sala modelo pra tutoriais, aqui está o conteúdo da sala, aqui estão os blocos e tudo mais. Você, pra poder começar a edição do conteúdo que está nas semanas, você precisa clicar nesse botão ativar a edição, que está aqui em cima. Então, clicando, você vai ver que vai mudar. A estrutura da sala vai mudar. Ou seja, ao clicar no botão, olha aqui, você vê que outros ícones aparecem junto ao conteúdo. Ou seja, porque você está em modo de edição. Com esses ícones, você pode arrastar os elementos, você pode editar todas as configurações de um elemento, você pode editar a posição dos blocos da sala, tá certo? De maneira padronizada, pra já padronizar pro seu aluno, se você quiser. Mudar os blocos de local, tá certo? E por aí vai. Então, para que isso aconteça, você precisa clicar no habilitar edição, ativar edição. Agora, eu queria te mostrar o seguinte. Em outras plataformas, do Moodle também, no caso aqui do IFES, nós temos essa plataforma que eu estava te mostrando, que é a plataforma com o Moodle versão 3.1, é a plataforma usada nos cursos à distância, nos cursos presenciais e no apoio aos cursos presenciais também. Mas o IFES também tem uma plataforma de cursos massivos à distância, né? É um curso que a pessoa, ela mesma, se matricula, faz o curso, né? E tem algumas diferenças, né? Em ser um aluno dessa plataforma e ser um aluno da instituição. Mas, em termos de Moodle, elas funcionam muito parecidas. Então, pra poder editar essa plataforma, esse professor aqui tá logado como professor desse curso, Google Drive Colaboração na Prática. O botão de ativar a edição fica aqui em cima, tá vendo? É esse botão verdinho. Então, você vê que é muito parecido, você tem também aqui as opções de modificar as coisas de local, editar os nomes, editar as configurações, tá certo? Mas, também, é no mesmo local e você precisa ativar a edição pra conseguir mexer nas informações da sala, tá certo? Então, aqui nesse Moodle fica nesse botão verde, tá certo? E, para desativar a mesma coisa, é só clicar no botão desativar a edição. E, aqui neste outro, fica aqui em cima, quando você passa o mouse que vê, ativar a edição e também desativar a edição. E, aqui no nome. Eita, tchau. Legenda por Sônia Ruberti